Música Assim que eu olhei, Samsung, claro né E aí galera, celular, celular não né A câmera descarregou no meio do caminho, não deu pra gravar nada A gente já tá aqui no AP, o Cabrito já tá indo embora Embora o Uber já deve tá aqui embaixo, tá chovendo Vai embora, até abril né Até abril Abril? Abril, aniversário Vai com ele lá O Cabrito ficou velho Olha, é um menino de ouro galera É um menino de ouro Então bora Pra casa deixei a live on lá É A galera zica lá né Ela que faz a gente aí feliz todo dia O chat, o chat de God, o rap de God Rap salve que assiste, eu assisto o Cabrito Assiste vários outros streamers aí bons Obrigado aí galera Pra não gostar tanto da gente E aí galera, tô aqui Já fechei live É meia noite e quarenta e cinco E eu resolvi Arrastado e me deu a ideia aqui Dar um ban ao na live Hoje foi um dia muito chato pra live Um dia que foi só submodo Que tinha muita criança, etc E muito hater Então o que é que eu fiz Eu liberei o ban Eu não dei ban em ninguém Os moderadores liberei Foi muito ban E agora eu tirei um ban Ah, eu tá tirando o ban de um ano de live Olha isso Faz uns quinze minutos já, eu acho Que eu comecei a postar no Instagram Ainda tá tendo ban, brother Olha isso Não para Aí ele fecha, calcula Tá ligado? Sem próximo ban Aí vai Sem bans Aí vai Tá ligado? O inval dos enem É muita gente que nem tem conta mais Que tá sendo desbanido 2018 Sem ban Só tem uma pessoa que eu vou dar ban Insta já tá no control V Não preciso nem falar Insta ban tá no control V E todas as pessoas aí Vão ter uma segunda chance Pra curtir a live Pra brincar, só tá Vou moderar Vou deixar só os moderadores Conscientes e to get Que eu dei muito moderador Que ban e por besteira E é isso, beleza? Tamo to get Obrigado a todo mundo que curte o canal Do Cheves Johnson Cheves Brown Cheves 2K Hora das compras Servem com seu repertório Fantástico Eu sempre elogiei Porém as músicas de hoje A compra é essa Como você tava falando Sempre zica Sempre Eu comecei minha preparação Ontem, né? Não comecei a preparação 100% Amanhã em definitivo 100% Toda a dieta pronta Tudo certinho Tudo certinho Vou mostrar aí na íntegra pra vocês O Rastad vai acompanhar Essa preparação E o Tree também O Seven não vai acompanhar Que o Seven é Só de longe É, é vegan É vegan Mas tipo Eu vou utilizar muita parada Que ele usa na dieta Na dieta pra competir Tem muita coisa que o... Cacau em pó Tem lá em casa Tem muitas substânciazinhas Que o Seven usa Então é isso mesmo Vou filmar lá no... No Hyper Vou filmar a dieta lá As paradas Estamos aqui Já compramos coisa pra caralho Tá tudo misturado Que as dietas Que é só do Himalaia A gente comprou um só Agora tá na discussão Mas a gente comprou mesmo 44, né? 44, né? 44, né? 44 conto, brother Maisenazinha Aqui, ó Não tem calorias Esse, ó Não tem calorias Sem calorias Sem calorias Pois é, Tri Aqui é o setor do Tri, ó Tri é doido pro chocolate Na índia em caminhão Mano, eu nunca ouvi Juro pro Deus De verdade Hoje em dia Eu não sinto vontade Alguma De comer chocolate Graças a Deus Só um sorvete do McDonald's Ou um sorvete de comer no shopping De vez em quando sim De vez em quando Só pra provocar Ih, rapaz Chegou no setor que Cara Vou passar o carnaval Sem beber, brother Vocês vão beber, né? Eu não Não vai? Vem consigo na dieta Sério? Tu vai beber no carnaval? Eu não Eu não posso beber, cara Vou falar pra vocês O que eu era louco Passa tempo Brother Eu passava mal Quando eu tava na dieta Passava tempo Passava tempo Não passa mal Passava mal Passa tempo Passa tempo Não passa mal Passa tempo Eu era assim Cara, a gente tá na dúvida aqui Do Mel Men O Seven tá lendo aí O valor nutricional As coisas Pra ver a diferença 42 reais O outro é 19 Porque é orgânico Eu não sei muita diferença não Porque é orgânico É mais natural, cara É, mas a diferença é absurda Esse meu aqui A abelha é escrava Esse aqui não Ela é opção dela Aí chegou no canto bom Vou usar bastante É muito importante Menos A aveia Você já chegou a ler sobre gergelim? Não Gergelim é bom Tem muita proteína Gergelim Acabou na matéria sobre o gergelim Uma das melhores Os melhores grãos Aquele que fica em cima do pão de um hunger É um pretinho assim? É um preto branquinho. Tem dois. É, tu já chegou a ler sobre o cacau? Cacau em pó é um dos... Cacau também é bom. Galera, agora eu vou dizer, eu falei que não tinha emoção pra chocolate, sério. Mas esse aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu acho que é esse aqui, é esse aqui mesmo. Brother. Ou, esse aqui eu não aguento não. Isso é gostoso demais, brother. Sério mesmo. Brother, eu e... Nunca vi não, nunca vi. Brother, eu ia no supermercado com o painho só pra comer isso aqui, brother. Esse aqui, falso mal. Falso mal. Foco, brother. Quando eu começo uma parada... O grega é muito bom, mas tem novo agora, confeitaria. Floresta negra. Você também pode comer tudo, caralho. Tem leite. Na verdade ele põe, ele não quer. Não, eu tenho chocolate também. Você também pode, mas não quer. Compre isso aqui, pô, é bom pra dieta, caralho. Aqui, ó. Aqui, não pode, ele. Ele vai chegar... Não vai morrer, tá ligado? Não, pô, é uma opção surda. Isso aqui é bom, viado. Não, mas eu não... Não é bom, é sério. É bom pra dieta, seca pra caralho. Galera, chegamos agora aqui no filé de tilápia. Vamos ver o valor. Tá ali, 44. Olha lá. Brother, não tem condições. Vai ser no franguinho. Brother, um quilo de tilápia faz 300 gramas, 320 no máximo. Tão falando? É muita água que tem viado. Tu tá reclamando, velho? O quê? Crustáceos de cultivo. 101 reais. Que merda como esse bicho? Tu. Muita gente, muita gente que come isso aí. Como é que eu coloco isso na panela de pressão, filho? Vai ficar saboroso. Deve ficar bom isso aí, sabe? Eu nunca comi isso. Brother, quando o bagulho é muito caro é porque é muito bom. Eu nunca comi isso. Quer comer hoje? A gente come só hoje. Ok. E o resto de frango. Um de tilápia. Pode ser? Pedi um. Caramba! 44 gramas. Tem alguém aqui? Tem. Overina! Olha só. É muito mais ovo você comprar... Salmão, não? Sim. O salmão é outro tipo de proteína, viado. É, porque tipo assim, o preço da tilápia é quase o mesmo preço do salmão. Ou não? Então 57 aqui é 44. É, mas tipo, o salmão seria antes de dormir, viado. Isso aqui a gente vai comer pré-treino. São... O salmão demora mais. O salmão demora mais. A tilápia é a salção mais rápida que tem. Ué, é muito... A cultura é muito foda. Aí eu falei aqui que é patinho, que a gente pediu. Patinho. Cadê o patinho? Aqui, ó. Patinho. Ó, o contra filé, ó. Por isso que é caro, ó. Não, é porque aqui não tem, tá ligado? Mas aqui, olha só, olha só. Aqui, entre essa parte aqui, tem uma carne que se chama T-bone. Pega um pedaço do filé mignon e o pedaço da alcatra. É a carne mais cara, mais cara. Porra! Nem tem ainda. Sim. Aí eu falei do patinho, aí o rachado fez... Pato? Pato. Patinho, men. Lagarto é o mais baranada, né? Qual? Lagarto. Eu acho que é o cupim, é o mais fodido, é o mais... É porque é muito gorduroso. Muito gorduroso. Tem uma bola... Mas é a proteína do satanás, né, parece? É. Muito, 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 muito. Não, a maior proteína tá ali nos testículos, é porque vocês não tão vendo. E aí, mans, descarregou. Descarregou não. Descarregou não, ficou full. E só consegui descarregar agora pro notebook. Tá aqui, gente, já deu uma geral tudo. Estamos fazendo batata, couve... Não, brócolis e couve, é? É. Brócolis e... Não, é brócolis e couve. É. Vou temperar aqui a primeira vez o... O peixe, a tilápia. O tri... Se ligar como é que é, o dirigue-deixe. Tá aqui, ó. O melhor sal que existe, sal do Himalaia. Tá aqui o alho e cebola picado com valor calórico mínimo. Tá aí, ó. 11 calorias só. Tá wolfing demais. Tá ligado? Dá um gosto excepcional. E eu posso usar na minha dieta. É... Não. E... Não, não. E a dieta agora de noite vai ser isso. Comer isso aqui, isso aqui a gente vai descansar. Sendo que bater o pré-treino no tri agora. Sabe o que que é mais engraçado? A gente até hoje não mostrou o meu shape, depois a gente senta disso. Até a gente não mostrou o meu shape, depois a gente senta disso. Aí, ó. Tô mostrando aí, ó. Mas hoje eu tô lento. Vamos pra balada hoje. Pô. Não, não, não. Ó. É louro em pó, não. Cadê o alecrim? Galera, fica muito bom tilápia com... Com alecrim. Tá ligado? Eu... Quando eu morava solo em Natal, o meu hobby era ficar experimentando os temperos. Tá ligado? Não tinha o que fazer. Eu ia pro supermercado, comprava todos os temperos naturais e ficava testando. Tá ligado? Pra fazer. E quando tu morava solo em Natal, o seu hobby era sentar. Eu vou te criticar. Tá de parabéns. Essa faca aí. Parabéns. Tipo furado. Eu vou... É... Coisinha. Pega aqui. Pra colocar. Isso aqui. Não, não. Cadê o estômago? Porra. Patrícia. Patrícia. Filma mais. Patrícia, por favor. Toda vez que você vem arrumar... Você é maravilhosa arrumando a casa. Deixa a casa perfeita. Mas sempre tira tudo do lugar que eu coloco. Eu não sei mais pra nada dessa casa. Leona, vem cá. Leona. 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 Vem cá. Ó. A Leoninha tá como? Tá cheia de cabelo. Que a coisa linda ela agora. Vai lá comer agora. Pode ir, viu? Que quem manda em você sou eu. Pode ir. Liberada. Entendeu? Quando o cara tem moral com o cachorro é assim. Entendeu? Por favor. A partir de hoje. Caralho. Todo mundo que... Não. Todo mundo não. O último a comer. Vai colocar a comida na geladeira. Porque a gente não é filho de rico. Pois é. Fala isso pra você. Você que coloca toda a vida ali. Mas eu fui o último a comer? Quem? Eu não como nem feijão. Mas eu não fui o último a comer. Você chegou toda a frase que eu fiz? Hã. Porque não tem como eu colocar... Se eu for o primeiro a comer, Eu vou colocar na geladeira. Vai ficar de lado. Ok, ok. Tá certo. Entendeu? A lógica. Então a última a comer. Coloca na geladeira. A gente não é filho de milionário. Ok. Galera. Eu comprei. Peguei a cerveja. Duas cervejinhas. Pra quando eu chegar de Ohio. Tá aqui ó. Ela Terezópolis Gold. É uma cerveja que eu gosto muito. Ela é muito ouf. Muito oufada. Uma é pra mim antes. Uma é sua minha. Caralho. 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 Não. 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 Olha só. Tem problema. Olha só. Aproveitar que tu não tomou suas vitamina ainda. Vitamina, pá. Vamos tomar uma hoje. O que é que tu tá falando, maluco? Vitamina, cara. Vitamina C. É, pô. Puxa a pele. Museu Oi. Guar мыш... Guar мыш... Então, eu e o Tri somos dois mestres cúca, beleza? Eu, na área de fitness. Do Do stopo formatos sem ser uma coisa mais acústica deparada, gostosa. A meu aqui é ó 니 ou non seca no Tų GUERA... E o Tri já é mais requintado. Já é cheio de fraigia quando Jake. Aqui ó. Bastante simples. Eu e a alve… Ela vem pronta essa, tá ligado? Não é aquela tilápia, ela tá pronta. Só passar a aguinha, deixe. Sendo que, vai, fala aí, a tilápia tem muita água, você tava explicando. Sim, ó, pronto. Então, galera, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar, vou fazer, esse aqui vai ser o meu. Vou colocar só alho e cebolinha, cebola, como eu falei. Vou colocar uma pitada. Segura aí, vou fazer aí, meu peixe. Lavou isso aqui? Lavei. Certeza? Certeza. Segura. Vamos laver só com água. É assim? Água e sabão. Não, não é de sabão? Não, lava com água. Água e sabão. Ó, uma pitada aqui, uma pitada aqui, fechou. Ainda é muito. Eu só, eu só vou utilizar, utilizar, pô, tá muito pra baixo, tá assim. Tá, não. Eu só vou utilizar o sal na minha dieta pré-treino. Entendeu? Só, só pré-treino. Beleza? Então, lembrando a vocês que eu vou mostrar a minha dieta, minha preparação, mas vai ser uma dieta pra competição. O Trio vai fazer uma dieta regrada, balanceada, mas uma dieta pra pessoas normais, pra pessoas que querem manter a forma, mas não tão à risca, tá ligado? Porque a dieta de competir realmente é muito... Mas o Trio tá de parabéns, o Trio tá de parabéns, o Trio tá de parabéns, o Trio passou... Quantos dias sem treinhar já? Dez? Dez. Parabéns, aí escondiu. Não, mas foi... Não. Eu? Lá? Eu não vou faltar um dia de treino? Eu vou pra academia? Olha só. Eu sou uma pessoa agora que sou youtuber, vendedor e vlogger. É, porra. Não tinha como eu ir pra academia, velho. Fernando, a gente foi pra barra quantas vezes? Posso lhe quebrar? Quem quer, consegue um jeito. Não aguenta desculpas, ok? Você poderia acordar uma hora mais cedo e treinar. Beleza? Quem quer? Lógico que seria uma dedicação do caralho, mas eu tô certo ou errado. Posso lhe quebrar? Se você quiser, pode me quebrar. Se eu acordasse uma hora mais cedo em Nilópolis, é capaz de eu ser assaltado. Foda-se. Mas você ia ganhar. Pra roubar o que eu sou tênis, treine de pé descalço. Então, vou dar uma dica pra quem faz tilápia. Não existe no fogo alto. Tem que ser fogo baixo mesmo. 334, vai ficar com 180. 200. 234. Então fechou, mens. Daqui a pouco a gente volta. Quando estiver pronto. Vamos ver, a gente vai... A gente vai quase pronto, que eu vou mostrar o fechou. Ô, galera, uma parada curiosa. Eu e o Seven, a gente fez aqui o cálculo do... É vegano mesmo isso aqui? Proteína vegana. E com a proteína normal, né? Eu tenho outra aqui também. É. E, pô, men, se pá... Tipo, algumas coisas aqui é melhor, porque tipo, aqui tem fósforo... Aqui tem 24, 22, né? De proteína. É. Aqui é 24. Pronto. Então esse é igual ao outro que a gente tava olhando. Então, um é bem similar, cara. Bem similar mesmo. Tipo, esse aqui tem algumas vitaminas a mais, como o outro tem algumas vitaminas a mais. O sólido daqui é maior um pouquinho, o outro é menor. O carbonitato daqui é maior, o outro é menor um pouquinho, entendeu? Então, o Seven... Será que é o aminograma, filha? Aminoácidos da proteína. Show de bola. Então, eu achei que era uma bosta, tá ligado? Tanto que eu pedi pra olhar. E é muito bom, assim. Ó. Mostra pra vocês aqui. Segura aqui, será, rapidinho? Só pra mexer. Ó. Caraca, mano. Olha aí. Bonito. Olha como ela fica. Olha aí. Olha aí. Ele tem um gostozinho de um pouco de frango, não é? É. Eu não sei explicar o gosto que tem, mas é diferente da tilápia. Olha aí, ó. Eu já comi já. Toda. É meio aguadinho o gosto, não é? É, é. Eu já comi já a tilápia. Pronto, ó. O certo, eu fiz errado, porque eu não lembrava, galera. O certo seria agora eu colocar o alho e o coisa. Agora. Tá ligado? Mas aí tá bom. Vai dar bom também. Foi merda. É, eu fiz merda, um pouquinho. Porque grudou no final da panela, tá ligado? Olha aqui, ó. Olha aqui vocês. Tá vendo? Ele tipo queimou, tá vendo aqui, ó? Finalzinho, né? Finalzinho, ó. Ó, tá queimado aqui, entendeu? Então o certo seria eu colocar agora. Mas ainda tá bom, tá bom, tá bom. Tá quase pronta. A tilápia. Se eu quisesse tirar, eu já tirava, mas eu gosto mais queimada, tá ligado? Viu aí que ela soltou toda. Tá muito bonita já, tá com cheiro muito bom já. Vou colocar na panela, bora? Muitos anos, né? Errei por 20 gramas. Quem acertou foi o Fernando. Quem acertou foi o Fernando, colocou mais 20, isso mesmo. 20 gramas. Certo, vem, tu acertou. 100 gramas de batata eu vou comer, beleza? Tarei, tá zerado. Aí, 8,96, tá o ovo. Como falta dois meses, eu vou deixar 4 gramas pra passar. É muito pouco, velho. É, tem muita água, entendeu? O certo seria deixar secar um pouco a batata e outra. A gente não tinha batata boa. Olha o jeito. Dá pra ver que a batata é ruim, tá ligado? Então é isso aí. A semana que vem a gente vai começar a comprar em um lugar melhor. Isso, na feira. A gente vai na feira. Beleza? Vou comer aqui. O Tri vai fazer o dele aqui. Eu vou filmar o dele também. Já, já volto. Bora? Bora. Vou tentar deixar a tilápia reta. Beleza?